Abertura Abertura O Resident Evil II Que deixou de ser A volta dos que não foram Ou melhor, a volta dos que foram e aí Vieram Vieram e depois Tirando a Elza, coitado Enfim, coitado da Elza Porque muitos foram e ficaram 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 e estão aí né Ficaram no meio do caminho Exatamente O Resident Evil II seria uma sequência do primeiro Eles não esperavam tanto sucesso E aí enquanto eles produziam, fizeram aquele Director's Cut pra ir alimentando um pouco aí a galera E aí, engraçado né, porque no Director's Cut tinha muita coisa do que é a versão nova do 2 Não a que a gente veria no e-mail que dizem É, mas assim, eu acho que eles viram que vendeu tanto e já seguiram Vamos lá, vamos fazer o mesmo tipo, bora, 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 bora E aí colocaram o Kamiya, né, no... É engraçado falar que, tipo, todo mundo reclama hoje em dia de remasters, de expansões e HD Collection e tal Mas tá todo mundo muito feliz com isso, a gente teve um Director's Cut e eu, quando saiu, bora Então, você sabe que isso é uma coisa que eu sempre falo sobre DLCs? Eu sei que não é o assunto, mas assim, todo mundo reclama, né Que, ah, porque tem que comprar uma DLC que custa, sei lá, 15 reais, 20 reais Meu, mas antigamente você tinha que comprar um jogo novo, pelo mesmo preço de outro pra jogar um... Era complicado, tava ruim, parece que piorou, sabe, se tá bem... Tipo, todo mundo jogou Super Street Fighter 2, se não jogou Ultimate Mortal Kombat 3, isso aí vem de longa data Ah, se tinha o 2, aí você comprava o Street Fighter 2 Turbo, aí você comprava o Street Fighter 2 Turbo Championship Edition E assim, mas assim, no fim, essencialmente, praticamente a mesma coisa, só que com adições e tipo, isso sempre existiu Mas assim, ao meu ver, pelo menos, o Director's Cut tinha coisas significativas, assim O modo Arrange lá era incrível, né Eu adorava, nossa Era cheia de coisas, eles mudaram... Eu adorava, eu sonhava em ter um Resident Evil 2 Director's Cut também Eu lembro que na época saiu aquele DualShock Edition Meu Deus, vai ter alguma coisa nova, mas não Só tinha o... É, só tinha o minigame Tinha o Battle Game E aquele Arrange Mode que não tem absolutamente nada a ver, ele não é que muda A única coisa que muda é, tipo, onde ficam alguns itens de vida e impedição Nem a dificuldade disso É, nem isso Não tem aquela coisa legal do Director's Cut, que a game mais vinha com a demo, né Uma demo que era até a parte que você tinha na sala dos Stars Que inclusive ainda aparece lá bem bizarro Sim, sim E essa versão que saiu no Resident Evil 2, no Resident Evil Director's Cut, essa demo Ela já é do produto final Isso, isso é curioso Porque no Japão foi lançado aquele Biohazard Complete Disc, né Sim E aí vinha cenas desse Resident Evil 1,5 É Ele ficou famoso e hoje em dia é um item raro por conta disso Ele tem muitas imagens que rondaram a internet depois com a popularização do YouTube E aí depois muito mais ainda quando esses fãs meio que fizeram acontecer aí É, esse disco era a versão Director's Cut DualShock do primeiro Resident Evil E aí ele vinha com esse disco extra lá no Japão Com algumas cenas do Resident Evil 1,5 como ficou popularizado E o que que é o Resident Evil 1,5? Vamos ser didáticos agora? Certo Porque às vezes as pessoas acham que a gente tá falando justamente da demo Ou então daquele CD, lembra aquele CD que vinha? É, 70% do jogo falando assim Não, não Também não é aquilo A Resident Evil 1,5 nada mais é do que a versão que seria Resident Evil 2 com Leon e com uma outra protagonista no lugar da Claire chamada Elsa Walker A loirinha de Raul de Cavalo Exato A Elsa seria uma universitária que estaria chegando em Racco pra poder começar a estudar na Universidade de Racco Ela era também, gostava muito de motocicletas, então ela era uma motociclista E a roupa era mais condizente com o fato dela ter chegado lá de moto, né? Exatamente, né? Porque eu acho que a Claire ali, a Claire foi muito vida louca tava na roupa Foi naquele shortinho lá, né? A Elsa tava mais motocross, assim A Claire tava achando que tava dirigindo na periferia do São Paulo Já tá calor, né? Acho que a Caropa tá calor aí, vai saber, também tem essa Só faltou eu tô empinando a moto, né? Tipo estourando o escapamento Pá, pá, pá Chegar em Racco e estourando o escapamento Aí já seria muito vida louca, mas enfim Voltando Mas então, a Elsa seria essa personagem que estaria no lugar, né? Da Claire E assim, uma coisa que os dois personagens principais Que seriam o Leon Seria praticamente o mesmo policial Visualmente o cabelinho A gente tava comentando era a época ultra popular do Leonardo DiCaprio A meninada louquecida Então provavelmente assim como o Steve Deve ter uma influência visual no Leonardo DiCaprio É, na época do Titanic, né? Foi aquela febre do Titanic, então Tem aquela cara de bom moço, o cabelinho divididinho Exatamente E no meio do inferno do caos aí nesse vídeo Exatamente Então a gente teria aí Leon e Elsa como os protagonistas de Resident Evil 2 Elsa Walker, né? Elsa Walker, bicho Elsa Walker E eles não teriam ligação alguma com os personagens do primeiro Resident Evil E isso foi uma coisa que incomodou muita gente na época O pessoal que começou a jogar pelo primeiro Quando foi ver a sequência Não ia ter os personagens É, num debate aqui Esse deve ter sido um dos pontos Pelo menos um dos mais importantes do que fez com que Jogassem tudo no lixo e começassem do zero Um projeto, né? É, talvez assim, talvez eles quisessem a cada jogo Contar uma história diferente, né? Porém, quando eles já iam jogar fora Já falaram Ah, quer saber? Vamos jogar o meu conceito da Elsa fora E vamos começar de novo Vamos fazer ela ter uma ligação com alguém De repente dos jogos anteriores Eu acho que eles tomaram a melhor decisão possível Já que eles desenvolveram a ideia do Chris Indo pra outra sede da Europa Pra retornar uma coisa mundial, né? Sim, sim É, na época assim Eu lembro muito que eu lia muito por revistas, né? E era o único meio que a gente tinha pra acompanhar essas notícias Não tinha internet ainda A gamers traziam umas imagens, assim, surreais, né? Sim Que eram essas imagens que não aconteceram Sim Sim E assim, também O que aconteceu muito era ter erro de tradução também, né? Tanto do japonês pro inglês E depois do inglês pro português, né? Então muita coisa ficava O sentido da coisa, a definição da coisa Ficava um pouco distorcida E a gente ia falar A gente ia falar É A gente ia falar sobre isso também Mas antes a gente tem que começar do básico, né? Então, assim O jogo, ele foi dirigido pelo Hideki Kamiya Exatamente Que depois a versão final também foi Só que o Hideki Kamiya, ele deu até uma entrevista, né? Pro Iwata da Nintendo Nintendo Asks? Não, Iwata Asks É, Iwata Asks, isso Excelente E ele falou sobre o desenvolvimento do Resident Evil 2 E é uma coisa que, assim, fazia muito tempo que a gente queria saber, né? É, o legal é que ele conta até o Shinji Mikami chegando nele e falando Então, cara, eu confio em você, querido em você Você acha que você tá preparado? E ele, putz, né? Aquele medo Ele falou, tô, vamo aí E, pô, quem gosta sabe a carreira do cara O cara, hoje em dia ele é um dos maiores game designers do mundo Ele dirigiu Devil May Cry, Beautiful John, Okami, Wonderful 101 Agora ele tá fazendo Scalebound no Xbox One É O cara é um mito, né? É, e ele foi pra Platinum com o Mikami quando Mikami saiu? Sim, ele saiu, quando acabou a Clover, né? O último jogo foi o God Hand Aí a Capcom fechou a subsidiária Clover Eles foram e fundaram junto com Inaba, que é um outro grande produtor A Platinum Games que tá aí arregaçando até hoje Na minha opinião, uma das maiores desenvolvedoras japonesas que existem e atuantes hoje Até porque desenvolvedora japonesa hoje em dia tá meio... É, tá complicado Então eu acho que eles são extremamente relevantes Quem gosta de Metal Gear deve ter gostado do Revenge of the Sparrow E o Scalebound é uma grande promessa pra quem gosta mais de Devil May Cry e coisas do tipo É isso aí Então, gente, aí o Camille falou a respeito do projeto, né? Assim, quando ele deu uma primeira entrevista, não sei se vocês vão se lembrar Mas no Wester's Report, que é o DVD, tem uma entrevista que ficou muito famosa Que foi a Director's Hazard Em que eles falam sobre desde o 1 até o desenvolvimento do 2, do 3 e do Code Verônica E falam um pouco sobre o 4 no final A gente tem essa entrevista traduzida no site Inclusive, leiam, tá? E lá ele fugiu de falar no 2 Ele fingiu que ele tinha bebido demais E ele fica caído assim na mesa Tipo, ele finge que ele não quer falar sobre o assunto Aí quando o negócio ficou sério ali com o Iwata Iwata é o presidente da Nintendo do Japão, né? Aí ele teve que falar porque foi uma das questões mais importantes da época Porque isso aí foi na época do lançamento do Wonderful One One O Iwata, ele parou de fazer isso, mas era bem legal Ele pegava os desenvolvedores que estavam fazendo jogos pra Nintendo, claro E entrevistavam eles, mas não só sobre o jogo em si E às vezes o papo ele descambava pra outras áreas no caso do Camus Pra esse ponto da carreira dele decisivo assim Que ele assumiu o posto diretor até que sendo demais assim E aí é uma história engraçada que é A gente ficava imaginando a Capcom como era naquela época E uma coisa curiosa é que nessa época Eles formaram a Flagship que foi uma subsidiária famosa na Capcom Era o Yoshiko Okamoto que foi um dos grandes pais de Street Fighter Ele se manteve na Capcom uma época E ele foi produtor e supervisor também dos jogos de Resident Evil E dos filmes, do primeiro e do segundo Ele é uma figura muito importante pra Resident Evil No contexto geral até que ele saiu da Capcom Lá em 2000 e cacetada que ele formou a Game Republic Mas a ideia que passa é que era tipo uma zona assim né E os que são japoneses Tipo qualquer ideia valia Quem tem ideia vale mais É basicamente o que o Kamiya falou Eu ia falar Kawata É tanto nome japonês que eu me perco Tem hora que eu me perco Já ia mostrar Iwata com Kamiya Kawata, dá um nome, provavelmente existe Então o que o Kamiya tava contando Nessa entrevista do Iwata Ele fala que ele chegou lá Foi escolhido pra ser o diretor de Resident Evil 2 Puta merda né Tipo beleza, toquei E aí começou Tá, eu não sei falar não Tipo o pessoal falava Olha, posso pôr um unicórnio colorido correndo Ah, pode Posso fazer fantasminhas? Pode Macaco mutante Macaco mutante Nossa, que melhor ideia Pode, lógico, cara E aí eu acho que quando chegaram e viram o resultado final do negócio Eu posso falar Não, na verdade é o que a gente tava conversando Tipo ó, uma bosta Tipo o Kamiya Ó, então No final de semana eu vou dar uma volta ali Aí quando ele chegou eu falo E aí, cadê? Cês tão louco? Lixo? Cês tão louco? Que que é isso? Ai É tipo Um tá cantando Mamãe Eu Quero O outro é a vossa A dança das ordens de Tchaikovsky E o outro tá tocando o céuzinho lindo E é isso, assim Eles jogaram tudo no lixo começando de novo E o engraçado é que essa coisa ela foi 70% feita Foi Cês tão louco Cês tão louco Cês tão louco O problema do e-mail A impressão que se tem é que ele não tinha muita história Né? Ele seria uma história boba Tipo Ah, ele é dois sobreviventes que precisam sair da cidade E aí com isso eles... Quando eles jogaram todo o projeto fora, né? E trouxeram Com essa ideia de interligar bem e pensar uma coisa a longo prazo, né? Exato Uma série que estava por vir Exato, porque o 1 já fez um sucesso e eles queriam que vendesse o dobro com o 2, né? Exatamente Que com certeza seria mais caro até pra fazer também do que o primeiro Porque na verdade o 1,5 ele tá graficamente bem parecido com o primeiro jogo É, exatamente Ele tá bem inferior ao... O 2 ele é bem mais colorido, né? De uma forma geral Se você compara Dá pra perceber Enquanto que esse e-mail ele tem os tons mais monocromáticos A delegacia ela é mais depressiva de se ver assim, mais escura E ela é mais cara de delegacia Ela é menos fantasiosa, exatamente Ela tem uma galeria de tiros Ela tem mais celas dos presos Tem um momento que você visita um heliporto Também tem no 2, assim Mas parece de uma forma geral mais vida real É Menos aqueles puzzles super elaborados Que caberiam numa mansão no meio do mato Que tá com o objetivo de esconder as coisas E não necessariamente numa delegacia de polícia pra uma cidade interior Então o e-mail ele faz esse papel Por mais que a gente conheça pouco dele, né? Melhor no sentido de uma delegacia vida real Mas, assim, pelo contexto da série como um todo Eu acho que combina mais essa coisa não ser isso da delegacia do 2 Ainda mais quando a gente descobre o envolvimento da Umbrella no meio Ou as intenções do chefe de polícia, o Brian E por aí vai Então, eu acho que foi uma decisão acertada essa Assim, falando da delegacia em si De eles terem partido pra um lado guerreiro de vida real Acho que combina mais, assim Por mais que Rakongong seja uma cidade É, porque eu acho assim Primeiro, quando você desenvolve um jogo Você quer mostrar todo o potencial dele Então se você faz uma delegacia bem simples Não vai sobressair Então eles fizeram fazer uma coisa grandiosa Uma delegacia que era dentro de um museu, antigamente Isso, essa ideia é fantástica É, que foi comprado um museu e foi feita a delegacia no lugar Então eu acho, por exemplo, Rakongong é uma cidade antiga do interior Então eles pegaram aquilo, monumentos antigos em vez deles destruírem É, eles revitalizaram e construíram outras coisas Não exatamente como ela falou, destruíram e construíram em cima Mas eles aproveitaram e a gente vê isso bastante no 3, né? É, até como uma forma de manter todo aquele clima da mansão Que a gente já viu isso no primeiro Em outros lugares, como um museu, uma delegacia Até mesmo canais de esgoto e coisas do tipo Exato Tratamento de esgoto, que nem assado É, então Coisas assim E ele graficamente, ele era muito inferior ao Resident Evil 2 E não só graficamente, mas até a parte, acho que até mesmo a questão de história, né? Sem dúvida, a gente não sabe muito dela, por exemplo É, não foi muito falado Aquele personagem da loja de armas que tem uma participação pífia, né? Ele simplesmente morre logo de cara Ele parecia ser mais importante Tem uma cena, inclusive, que ele aparece do lado da Sherry Tipo, o que ele tá fazendo lá? E o Marvin, que é aquele policial Logo no começo que tem uma conversa Que ele situa os personagens e depois ele se transforma em zumbi Parecia também ser mais importante Tem uma cena que ele aparece de pé, inclusive E humano, não zumbi E, assim, esses são os personagens que a gente conhece E que tem uma função que parecia ser mais importante É, o Ken Lewis é um personagem de suporte no capítulo da Claire E o Marvin seria um personagem de suporte no capítulo do Leon A gente teria o Brian Iles, do mesmo jeito A gente teria o Ned, do mesmo jeito O Ben, que não, né? Eu acho que o Ben, talvez... não sei, eu não me lembro agora O Bartolucci Talvez ele até aparecesse, mas também seria uma... Uma aparição bem simples É o nosso mesmo O Ben, ele é um baita de um personagem Que infelizmente ele não foi desenvolvido Até porque não dava pra desenvolver todo mundo Mas, eu acho que pelo que foi apresentado no Resident Evil 2 Ele é um baita de um personagem Ele vai dar uma frase do Leon que eu gosto muito Let me guess you must be Ben Get up, now! É o segundo dessa frase dele O que você está fazendo aqui? O que você quer? Eu estou tentando dormir Eu estou tentando dormir aqui Muito bom Mas assim, o Resident Evil 1,5 Ele trazia dois personagens diferentes Que eram a Elza e o Leon Que seria um Leon, né? Que a gente já conhecia Mas ele também teria um terceiro policial Isso mesmo Que a gente não sabe o que aconteceu com ele Porque não há informações Ele seria o Roy Que seria um policial com óculos Disseram até que ele seria controlável Há histórias aí de que ele seria um personagem Que a gente julgaria com ele É, tudo isso acaba indo na boca pequena lá Esses comentários de fórum Que acabam se tornando uma coisa muito melhor do que deveriam Nada disso é dito oficial Só que o que a gente está falando É uma mistura dos dois Exato É, muita informação do que a gente está falando aqui Não pode ser comprovado oficialmente Porque não há dados, entendeu? Então muita coisa é sugestão E se você vai perguntar sobre isso Para o Caminha no Twitter Ele vai ser um pouquinho grosso Especialmente com a sua mãe É, eu acho que é Eu acho que é melhor você não mexer com o Caminha Eu tenho medo do Caminha Não, mas no Twitter é legal se você vai elogiá-lo Ou falar que ele é o cara mais foda do mundo E ele vai falar Ah, ele vai te mandar um sorrisinho Se você vai fazer perguntas difíceis Ele vai primeiro dizer que já respondeu E falar que ele tem um backlog enorme E vai te mandar um link Para você ver que ele já respondeu ainda Não respondeu nada É, e ele fala, fala, fala e não fala nada Ou então simplesmente ele não fala A menos que o Iwata apareça lá e fala Então, eu sou o Satoru Iwata Me responda porque, né Responde, ele responde Só assim É, então Não adianta a gente questionar ele Então assim, o que a gente está querendo dizer é Tem pouquíssimas informações sobre o tema na internet Então a gente está falando o que a gente tem aqui Que é o que a gente consegue às vezes especular em cima, né Foi feito um desenho uma vez dos personagens Do Iwata, um e meio Estaria lá uma figura que é o Roy Que é um personagem de óculos E que a gente não sabe Não sabe até hoje Que fim levou, que papel ele teria Há quem diga que ele ia ser um personagem jogável Talvez no cenário do Leon Enfim, não se sabe E é uma pena Porque, por exemplo Uma coisa que eu acho muito lamentável É o fato da Capcom nunca ter aproveitado a Elsa Para fazer um Outbreak, por exemplo É, porque ela acabou ficando famosa Ficou muito Tanto que assim Muita gente pede, né Até hoje para sair Um e meio Lança do Iwata que tá Lança do Iwata que tá, Capcom Não sei o que Não precisa terminar Faz tantos anos Tipo, acho que eu tinha uns 12 anos na época Que eu Eu lembro que tinha uma banca à parte de casa Que trazia umas serviços internacionais E aí tinha uma GamePro Com a certeza E tinha essas imagens E aí quando saiu o jogo original Essas coisas ficam na cabeça E você pensa Meu Deus, onde tudo isso foi parar? E não morre, né Porque as pessoas às vezes Ressuscitam os temas Foi ano retrasado, se eu não me engano Que voltou à tona Foi em 2012 Que saiu a versão Vanilla Que é uma versão 40% do jogo Pronta Então, ó Dá pra você experimentar muito E veio bastante dos cenários pré-renderizados Dá pra ver O nível de detalhamento que tinha E como eles foram longe no desenvolvimento Sim Não só da delegacia em si Mas da transição Do esgoto Pro laboratório final Que tudo isso foi construído Inclusive com inimigos Que foram inutilizados E por aí vai É assim Eu acho que a grande questão Sobre o Um e-mail é Ele é Ele faz jus A esse mito que ele criou A resposta é Na minha humilde opinião Não Não Ele não faz jus É difícil experimentar uma coisa dessas Hoje em dia, né Por mais que a gente esteja Muito ligado ao antigo A gente tenha esse carinho Pelo que veio de antes Assim Primeiro, o Resident Evil 2 É muito, muito bom Ele é um dos melhores Até hoje Sim É um jogo que é E hoje em dia é difícil mesmo Você Essas coisas funcionarem Se você tenta se ater à contextualização da época Pensa Pô, é Pra época Olha isso que eles fizeram Mas parece assim Uma coisa Precisa Uma continuação mais natural E não tão excepcional Quanto foi o 2 É Acho que foi uma decisão Eu não sei Eu não diria assim ou não Eu digo experimente Eu acho que é tão fácil você chegar nisso E experimentar pra ter a própria opinião Então se você é um jogador das antigas Muito provavelmente você já deve ter experimentado Mas caso não Eu acho que vale Especialmente pra você ver a diferença E sentir essa evolução que rolou de verdade Sim Essa escolha da delegacia De ser um museu e tal É espetacular, cara E... Destoa completamente Seria um jogo completamente diferente Inclusive É... Os zumbis Até os zumbis, cara São diferentes Tinha um zumbi mais gordo Tinha um... Eu não lembro de ter zumbi mulher Acho que não, né? Não lembro agora Não lembro se na versão da Vanilla cheguei a ver Acho que não Mas... Mas... Não me lembro agora Mas os zumbis eram bem simples O conceito dele Assim... Graficamente Ele ficava muito aquém Do Resident Evil 2 que a gente conhece Muito, muito abaixo E admiravam, assim Pensavam que o time jogou tudo Desde que começou do zero E criou aquilo Porque... Eles teriam um dono de tempo diridos Pra fazer uma coisa daquele Que eu ainda não fizeram Hoje é capaz que eles lançassem assim mesmo De lançar até os 70% Porque a gente completa o resto A gente lançou patch, né? É... Mas lança os patch atualização aí Com os outros 10% Mais 10% Mais 10% Mais 10% É... Então... O jeito que tá a coisa, né? Mas assim... Brincadeiras à parte Ele... Realmente ele seria um jogo muito inferior Porque... Era a primeira experiência do Camilla E ele era... Digamos assim... Ele era um novato Ele não sabia dizer não Né? Então... Essa foi uma das razões Pela qual o jogo foi descartado, né? E eu acho assim... É... Como também... A gente tava falando... Resident Evil 2 Ele seria uma sequência Porém... Não seria uma sequência direta Ele seria um jogo Número 2 Que levaria o nome By Hazard Ou Resident Evil Sem uma ligação com o anterior Talvez havia boatos, né? Sempre os boatos É sempre os tais boatos Que foi traduzido Do japonês pro inglês Pro português Que... Mas tem os boatos todos Nesse meio, né? Com relação a... De que... A gente encontraria os stars Num hospital local Né? Que eles estariam se recuperando De tudo que eles passaram Na mansão É uma ideia interessante, né? Seria... Seria interessante Porém... Nada disso nunca foi oficializado Como aquilo que... A gente tava conversando Da condição física do personagem Exato Eles se contaminarem Com uma mordida Porque era um ponto interessante Do Residente, né? Tipo... Eles ficam contaminados Com a mordida E a erva é suficiente Para curá-los da mordida Então... Eles conforme o dano Iam sendo acumulado A roupa ia se rasgando Mas isso só tem Imagem conceitual Na versão Vanilla Isso não acontece, né? Então... Aí a versão Vanilla Chegou pra desmentir Mostrar que isso foi tudo erro Não tem nada, né? O que acontece É que quando você Leva um dano Você fica com marcas de sangue No seu corpo Só isso É... Conforme você vai usando spray Essas manchas somem É igual no mundo 2 Que você fica com a mão na cintura Ou no mundo dentro É... Era só isso Era a única diferença Basicamente Porém isso foi levado A um nível extremo Assim como a real história De que Resident Evil 5 Você teria problema com calor Lembra, né? É isso aí Tudo isso foi erro de tradução Então... É um erro de tradução Que influenciou a minha opinião Sobre o jogo Isso é extremamente complicado Isso é muito sério Pois é Porém... Pô... Você passar um negócio Do japonês pro inglês Depois do inglês pro português Você já perdeu muito No sentido da coisa ali, né? É... E a informação não era tão rápida Instantânea e dinâmica Como é hoje, né? Exato Era basicamente de revista E às vezes até de revista de fora Tipo... As revistas daqui Elas se apresentavam muito bem As gamers Elas são gamers Por exemplo Elas se apresentavam muito bem Elas eram o suficiente Pra quem tivesse sempre informado Com material lá de fora Os caras fizeram Fazeram um trabalho espetacular Era o que tinha Tipo... Eles faziam com o que tinha Exatamente Mas... Nada que se compare Ao que a gente tem hoje Que tem tudo nas mãos A todo instante, né? Então... Essas coisas elas não acontecem Com tanta frequência hoje Porque se acontece Ela já é desmentida Pela própria assessoria Em questão de... Às vezes... Horas É... Isso assim não é mais fácil Hoje existe de rede social Nunca mais vai acontecer Esse tipo de coisa Por mais que o Resident Evil Seja um jogo tanto quanto recente Né? Mas na época do Resident Evil 2 98 Imagine... O Resident Evil 2 Deveria sair talvez em 97 Sim Se ele não tinha sido descartado Seria um jogo Que sairia anual Por isso que eu acho que Lançaram o de Hector Scout Eu acho que fizeram ele ali Pra que o pessoal Oh... Um ano já? Caramba! Não vai sair a sequência? Já vendeu pra caramba! Imagina... Eles fizeram isso justamente pra dizer Ó... Tá vendo? A gente tá fazendo um jogo Experimenta um pouquinho Do que que é Que vem essa demo É... E eles tiveram uma janela a mais Um tempinho a mais Sim Que foi o suficiente pra que eles fizessem Um dos melhores jogos da série Então... Exato É... E ele não teria ligação com os anteriores Então eu acho que isso também pesou muito Sim Até o fato de ter colocado a Clara ali Foi uma sacada genial Porque ligou automaticamente com o Chris Criou um elo com o Leon E gerou isso de... Às vezes uma pessoa que não jogou o Resident Evil original No Papá do Mil Vai ter curiosidade de jogar E a pessoa que jogou e tem a conexão com a Clara Tipo o Redfield Eu lembro desse nome Muita gente começou pelo 2 Então... É... Eles queriam também de repente conquistar esse povo Que começou pelo 2 Peraí que... O Chris Redfield já é do primeiro Então... Tanto que no começo eles mostram a abertura Né? Ali... Fazem... Eles... Eles recontam um pedacinho da história do 1 Com a imagem clássica do zumbi aí de fundo Bem boa Exato Então assim... Talvez seja também uma das... Uma das... Uma das razões E na época... É... O primeiro Resident Evil não foi escrito pelo... Pelo... Pelo roteirista Pelo mesmo roteirista A partir do... Do Resident Evil 2 É... Resident Evil 2 foi escrito por um... Por um novelista japonês Escrevia programa de TV Escrevia muito... Escrevia Kamen Rider Era... Super Sentai, Meta Hero Escrevia alguns O currículo do cara é vasto Então esse cara... Ele agregou muito a série Sim... Noku e o Sujimura Sujimura Ele... Ele... É... Ficou na série até 2005 Sim... Quando ele faleceu infelizmente Ele escreveu... Dead End... O Resident Evil 3 O Conde Verônica O 2 Essa nova versão no antigo Então ele... Teve um peso muito grande Ainda a série... Tá em busca de um roteirista A altura dele, né? Que... Que consegue... Que consegue fazer essa mistura Ao mesmo tempo que apresenta novos personagens Não esquece do que aconteceu antes Leve em consideração tudo que houve Apresenta novos elementos Novos personagens Porque assim... Querendo ou não... É... A gente percebe cada vez mais A importância de um bom roteiro De textos bem escritos E de falas boas Na construção de um jogo legal Com certeza Isso... Isso é cada vez mais claro E assim... A gente vê que as coisas no passado Tinha essa conexão Porque tinha uma pessoa Que mantinha essa conexão Essas coisas acontecendo É legal E a gente quer que isso aconteça de novo Então a gente acredita que Esse Daisato possa ser Esse... Um substituto à altura É... E é um baita trabalho pro Daisato Porque assim... Quando o... Quando o Sujimura pegou a série Só tinha um Exatamente Só tinha uma história Então ok... Eu vou dar prosseguimento a essa história Basta estudar aqueles personagens Daquela meia dúzia que sobreviveu Beleza... Vamos lá Pois é... E aí hoje pro Daisato É... Imagine... 19 anos de série amigo Imagine cara... Tudo que ele tem que levar em consideração Então... É cada vez mais difícil você decidir Quem é que você vai trazer dos antigos Em que tempo do espaço e da tecnologia O cara tá E encaixar ele ali Ao mesmo tempo que você apresenta Novos elementos, novos personagens É bem complicado Não dizendo que o trabalho do Sujimura Fosse difícil Mas certamente foi Mais tranquilo, né? Nesse aspecto Ele tinha mais espaço criativo Digamos... Com certeza E na época a Capcom não se deixava levar Pro rede social Tipo... Não pode matar o personagem tal Porque senão os fãs vão se rebelar É... Esse é o mal da mídia hoje, né? Isso é assolar todos Ou então eu quero um jogo com um personagem tal Porque a base de fãs Porque eu quero, eu quero, eu quero e... É... Resident Evil hoje tem uma... Uma lenda urbana Que se você falar três vezes o nome do personagem Ele aparece no próximo jogo Entendeu? Então cuidado Eu falei Jill aqui Eu falei Jill Eu também, Jill, 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 Jill Mas... A Jill, gente... Pô... Pode, né? Bom... O que seria o Resident Evil 2? Resident Evil 2 Tecnicamente Pelo que disseram Nas milhares de histórias Mirambolantes De que ele seria... De que ele seria, faria e aconteceria Ele teria mundo aberto A gente poderia explorar hospitais Tinha essa polêmica também, isso aí Explorar ruas Explorar altos de telhados Imagina isso Isso é muito vanguarda pra época Imagina, cara E isso é uma coisa extremamente banal hoje em dia Mundo aberto de zumbi Tipo... Tecnicamente Cinco reais no Steam Imagina naquela época Eu acho que muitos desses conceitos Eles foram explorados em outros jogos da série Depois Porque... Quando você joga Resident 2 Você passa pela cidade Mas é tão rápido Que você quer um pouco mais Até você chegar na delegacia É bem rapidinho Um beco aqui Uma ruazinha ali É E aí você já chega na delegacia Onde grande parte do jogo se desenvolve E isso faz funcionar tão bem o Resident Evil 3 Sim Porque ele explora bastante essa capacidade O Outbreak por mais que não Ele também explora outros lugares da cidade Isso é bem legal E inclusive Eu sempre fico pensando Quando será que tá a Raccoon City hoje em dia Imagine Um personagem Um começo de Resident Evil 7 Com um personagem parado Em frente daquela cratera Seria um começo Muita radiação Muita Imagina Que horror Chernobyl total Exatamente Nossa Total Então Essa ideia é uma das mais interessantes Do que poderia ser o Resident Evil 2 Mas nada disso é mostrado no que a gente viu Sim Porque é bem isso mesmo Tem essa delegacia Que de legal mesmo Ela tem aquela galeria de tiro Tem um cérebro se não me engano Tem dois Dois cérebros Dois cérebros Tem um corredor Com mais celas do que na versão que a gente viu Com umas mãos assim ó Que é um movimento bem Sim É É tipo Porque no 2 Quando eles quebram a porta Eles ficam né Eles ficam fazendo assim Agora na versão Vanilla A gente não sabe se é por não ser a versão final Mas ficava assim Não É só Eu acho que é mais uma ideia do que Não teve Ah Mas eu acho que a Resident Evil Milha Evidentemente Milha tá lá Porque porra Olha a base do Resident Evil 1 É Mas aí é isso E aí eu gosto muito daquela imagem Duma sala que tem várias mesas com uma bagunça E aí passa pro esgoto que parecia ser maior Porque o esgoto no Resident 2 é mais breve Assim Tem um momento legal com a Ada ou com a Sherry Mas é bem rapidinho no Resident 2 Parecia ser maior Tem até uma cena que mostra o Leon correndo Que isso não tem no Vanilla né Não E só tem naquele complete disco do Biohazard Que mostra o Leon correndo num corredor E vindo tipo uma enxurrada É tipo um tsunami assim Um tsunami de esgoto Tipo sexta-feira 3 parte 8 assim Vindo e ele correndo e abrindo uma porta Ficando de lado E a água passando Que parece ser como se fossem as pedras Nas galerias É É verdade Provavelmente se acertasse ele morreria Talvez até eles usassem o mesmo conceito Só trocariam ali a textura da pedra É Porque graficamente era bem semelhante o jogo Graficamente ele era muito inferior E isso é notável Isso é nítido É nítido ver o capricho que eles deram depois no produto final Tanto que Resident Evil 2 começou a ganhar prêmios de melhor jogo do Playstation Antes de sair É assim O Playstation tem umas engines meio complicadas O 3D dele não é tão bonito de se ver hoje em dia Mas quando você mistura esse pré-renderizado do cenário com os modelos fica lindo Então Resident Evil 2 se eu jogar ali no Vita hoje é espetacular Sim O mesmo pro 3 ou pro Final Fantasy O Final Fantasy XIX ainda é bonito Porque ele cria essa dinâmica dos cenários pré-renderizados ultra mega detalhados Então continua sendo sempre serão Sim E especialmente as cores É o que mais destaca pra mim Se você joga Resident Evil 1 e o 2 O primeiro ele é mais frio Mais tristonho eu diria O 2 é muito mais vivo E os zumbis mesmo eles tem uma coloração Porque eles acabaram de se transformar Enquanto do 1 eles já estão mortos ao menos Já, já estão bem em putrefação Exatamente E isso fica muito claro no 2 Primeira variedade de cenários Tem muitos cenários e muito detalhados E essa paleta de cores que me impressiona bastante Mas se você comparar com o 1 e meio É muito mais próximo do Resident Evil 1 Especialmente nessa tonalidade de cores Você vê se você jogar A delegacia nas primeiras imagens é bem azulada E monocromática assim Nem se compara, nem de longe Não estou nem falando do visual em si Da construção Mas mais dessas cores Isso aí é bem bonito de se ver E é diferente assim Eu acho que se a proposta era fazer isso Eles conseguiram sem dúvida nenhuma É verdade Uma coisa que é legal A gente já falou um pouco sobre o Leon Sobre a Elsa Sobre o Roy A personagem da Ada Ela também estaria lá A figura da Ada Porém ela não se chamaria Ada Ela se chamaria Linda Aí já cria Já mata outra conexão É outra É outra conexão que não ia ter com o primeiro jogo Talvez ela até De repente ela falasse A Ada e Linda são a mesma pessoa Mas até você associar Imagina que naquele momento É bonito com o Leon Ai meu nome não é linda É Ada Ai meu Deus Que na verdade até hoje A gente não sabe se o nome dela é Ada mesmo Porque um espião não vai dizer seu verdadeiro nome Exatamente Então Mas assim Basicamente A Ada que apareceu no Resident Evil 2 Foi uma conexão com a Ada Daquela carta do John e tudo Que foi com certeza criada pela Pela parte novelizada né Do Suji Mura Que fez também todo esse romance É E esse conceito cinematográfico do 2 Sim Essa coisa grande Exclusiva Amor tem relação Tipo Resident Evil 1 Passa muito longe Tem qualquer tipo de vínculo amoroso Entre alguns dos personagens Os 2 já tem Um cria um vínculo maior com a Ada E tem uma cena Tem cenas bonitas E emocionantes Que o primeiro Não que o primeiro não tenha Mas ele é menos novelizado Exatamente essa palavra Isso vem de um cara que escrevia Programa de TV Então é Imagina no Japão né Porque Japão é tudo Tudo levado ao extremo Quando é romântico É romântico Quando é Ação é ação Quando é hentai É hentai Então o cara criou Um balanço muito interessante Entre todos esses elementos A trecheira né O cientista louco Os experimentos Os monstros A humanidade dos seus personagens E a realidade que se insere É o melhor possível assim eu acho O cara conseguiu Sim A Linda ela não seria uma espiã Essa seria a diferença Pelo menos a princípio Ela estaria ali Como uma pesquisadora da Umbrella Ela ia estar de jaleco Uma colega da Anette provavelmente É Ela ia estar de jaleco Ela ia estar com um crachá da Umbrella E tudo Talvez fosse falso Fosse falso Uma Anette de cabelo preto Mas É Mas ela não ia por exemplo É Estar toda sexy Procurando pelo namorado John Né Ela não estaria usando uma Essa desculpa Né Ela não seria uma Ela não seria de cara uma espiã Né E Eu falei que eu não ia falar sobre isso Mas ela vai falar Eu não aguento né Essa relação entre o Leon e a Aida Ainda me lembra muito a relação do Sherlock com a Irene né Que É Os dois são São super opostos hoje né E tal E E talvez não tivesse isso Talvez isso não existisse na série Se eles tivessem feito Essa versão É Do Leon e da Elza E a Linda Como a pesquisadora Talvez ela Até morresse Provavelmente No laboratório Morreria não Talvez numa sequência parecida E ela não ia ser a A nossa Aida Que hoje Depois deu as Estripulias no quadro Eu acho que fica claro que Eles mudaram o conceito Pra algo a longo prazo Pensando no Resident Evil Como uma série Prosperar 3, 4, 5 anos Quanto a gente imagina Eles abandonaram a ideia De uma coisa Mais por si só Isolada E trouxeram conexões Expandiram pro futuro Então Eu acho que esse É um dos maiores motivos Muito mais que Tá feio Tá ruim Tá muito parecido com o primeiro Coisas do tipo E outra também Eu acho assim Geralmente quando você vai fazer uma sequência É muito difícil É A gente sempre vê Imagina um sucesso inesperado A gente sempre vê que sequências São assim Geralmente você fala assim Ah o primeiro é muito bom E o segundo Ah o segundo não é legal Segundo eles estragaram E o Resident Evil 2 não Muita gente fala assim Olha o 1 é bom Mas o 2 é melhor É o preferido de muitos amigos meus Então Tanto que o que mais querem É um remake né Tipo Tom sonha com o remake de Resident Evil 2 É uma coisa que eu imagino que nunca vai acontecer Mas fica ai né Sim Pedem desde que saiu o remake do primeiro Por exemplo Talvez se Imagina isso Talvez se tivesse feito sucesso O remake do primeiro A gente teria o remake do 2 E não o Resident Evil 4 É É uma coisa que eu sempre pensei Sim sim Vai saber É bem provável porque Eles já estavam explorando o Leon mesmo Pra fazer um outro jogo E ganhar dinheiro em cima Não ia ser difícil E o Caminha ainda tava na Capcom também Tava Dava super pra fazer Quando ele fazia o Beatful Joe Samira ele tinha feito Ah Outra coisa né O Caminha É o diretor do Devil May Cry Que era pra ser um Resident Evil né Sim É legal ver essas coisas Dá pra ver que É As pessoas tinham identidades Não eram organizações com milhares de funcionários E ponto final As pessoas existiam Eram pessoas que se conversavam E se conheciam E tinha uma relação E colocavam as suas emoções E as suas identidades E as suas personagens Dentro daquele jogo né E conversavam entre si Sim O Chico Mikami com o Irek Caminha E com outros grandes O Yoshiki Okamoto E outros caras O Masami Ueda Que é um grande compositor Que tava envolvido em tudo isso também Era um time Infelizmente É Foi até o ponto É O sonho acabou gente Exatamente O sonho acabou Entendeu Os Beatles se separaram A Clover também A Clover cara Pensa que ela Foi uma das melhores coisas Que já aconteceram Na indústria dos videogames Com os jogos Um melhor que o outro E não vendia E aí Acabou Acabou É assim né É Mas É que nem fala Nada dura pra sempre né Então Eu acho que essas pessoas Estão bem encaminhadas O Shinji Mikami Ele tá bem lá na Bethesda Eu espero que Continue próspero lá Que é uma coisa Que tem acontecido bastante Desenvolvedores japoneses Que estão frustrados com o mercado no Japão Que é uma coisa basicamente mobile né O mobile lá é muito monstruoso Muitas pessoas culpam Ah o mercado de amor está decadente e tal Mas porra Mas é o money 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 deles Exatamente Muitos desses caras tem saído E meio que sido apadrinhados por grandes desenvolvedoras ocidentais No caso o Shinji Mikami criou Pegou um grupinho lá de desenvolvedores que ele tinha contato Que trabalhou junto e fez o nível e fim por exemplo Por mais que não seja exatamente o mesmo caso O Henrique Kamiya fez uma parceria com o Microsoft Pra fazer o scale bound É uma coisa patrocinada digamos assim Mesmo que seja Platinum Então essas coisas tem acontecido Espero que aconteça mais E que esses grandes caras Essas grandes figuras Não se Não mais que se rendam Mas que não acabem fazendo tipo Candy Crush da vida Essa coisa deprimente né Esses caras tem tanto potencial Então É Então para de falar mal também Viu dos jogos gente Pelo amor de Deus É se tiver uma crítica fundamentada é ok É ok Mas se a gente falar que esse negócio é uma merda É ódio por ódio Fuck you Mas É legal especialmente ver o Henrique Kamiya começando E o que ele é hoje O cara é um dos maiores game designers do mundo E você percebe O começo de tudo nesse Resident Evil 1 e meio Por mais que o 2 seja um grande jogo E você pense Como é possível né O primeiro jogo do cara Claro ele tinha uma bela base Mas Mais do que tá lá o Shinji Mikami Mandando nele Ou Dando suporte Vem o Resident Evil 1 e meio Como a base pro 2 Se o 2 é tão bom assim Quer dizer que Ele veio de algum lugar E aí Esse 1 e meio talvez tenha sua importância Uma coisa que me marcou muito na entrevista Que o Kamiya deu pro Yuata É que ele fala assim Que ele Ele andava nos corredores da Capo Ainda mais na hora do almoço E ele ficava imaginando que as pessoas julgavam ele Como olha aquele cara Aquele cara foi o que estragou o Resident Evil 2 Foi ele que estragou Isso antes da reestruturação Tinha esses papos É Mas isso não é real Era na cabeça dele Era tudo na cabeça dele Porque na cabeça dele Ele era um cara que não tinha voz de comando Ele não sabia chegar no cara e falar Olha vamos fazer isso, aquilo Ele era um cara que tinha uma direção né Ele não sabia muito bem o que tava fazendo ali Ele tava meio perdidão É muito legal Essa e o Eta Asks É muito interessante Muito Não tem muita leitura Não só dele Mas tem um do Se não me engano do Tuburubi Tagaki Que é muito bom também sobre o Devil's Third Mas é legal Então aí É isso cara É evolução não só da série Mas do game designer espetacular Com certeza E assim Muita coisa do que foi falado Depois a gente acabou vendo que não era verdade Né Não a gente não ia explorar Milhões de telhados Não Em hospitais Não Não era verdade Tá É tudo Foi tudo especulação da mídia na época Os zumbis não contaminavam com sangue Também era outra mentira A verdade era Você sujava a sua roupa Quando você usava o spray A sua roupa ficava limpa Era uma forma de mostrar que você tava infectado Em vez de você tá com a mão na cintura É isso foi uma coisa muito pedida no Resident Evil 1 Que você tivesse uma demonstração Num personagem De como ele estaria Porque muita gente morria sem saber O Resident Evil 1 O Resident Evil 2 ele é mais fácil do que o primeiro O primeiro Se você toma uma ordem de um zumbi Não aperta o botão você morre Sim O zumbi te mata E aí alguma demonstração de que o personagem tava machucado Você viu que virou um padrão Resident 3 O cu de Veronica também Acho que isso aí virou um padrãozinho na série Virou Virou Então aí tem essa demonstração Sempre precisa entrar no menu De como tá Depois aí tem a barrinha Aí tem aquele HUD sujo e feio Sim Mas no começo tinha essa necessidade de apertar pause Mas não mais depois por conta disso Eu lembro particularmente do Resident 2 Que o personagem cambaleava quase do Danger Sim Nossa, ele ficava irritante Era bem legal Então era basicamente isso Você não se contaminava com o sangue Você não ia ter que procurar outras roupas Tá E aquilo tudo que falavam era tão surreal Que não tinha como ser Né E outra coisa também É que Nossa Você Você encontrava um arsenal enorme de armas E que você ia poder prender o zumbi na porta Você lembra disso? Não Não Era tudo bobagem Tudo conversa fiada Você não ia poder fazer absolutamente nada disso Talvez eles tivessem essa vontade De fazer tudo isso Porque afinal de contas Game designer Tá mais num nível micami da vida Que tipo O cara é daqueles que tipo Meu Eu quero levar ao extremo a gente vê pelo remake Exatamente Porque é um jogo muito a frente do tempo dele Né Graficamente falando Então ele Talvez ele quisesse levar ao extremo Mas não Não dava gente Só Só pela época Exatamente Só pela época a gente ia ver que Era tudo palhaçada Era tudo conversa fiada Era tudo conversa pra boi dormir Entendeu? Exatamente Então não ia ter como Mas Uma coisa curiosa é que Nesse exemplo e meio O laboratório tá bem degenerado Tá Tem umas partes que tá pegando fogo É Ele tá de alguma merda lá Muito catastrófica Que tem Por exemplo Uma sala que é parecida É aquela dos monitores É Que no e-mail Ele tá tudo Se tá pegando fogo Bem abandonado dessa impressão E no 2 que a gente conhece não É um negócio que tá Em parcialmente E era um detalhamento bem porco Assim É E tinha aquele moço meio macaco né É Que seria como se fosse um O hunter né Do novo É Ele seria como se fosse É basicamente assim O animal que mais se usa em experimentos É chimpanzé né Então É Basicamente Era o que eles estavam usando No laboratório É Depois muito pra frente né É Mas faria sentido Faria todo sentido Como uma criatura usada em experimentos Que seria mais próximo dos seres humanos Pra você testar um vírus né Que eu acho um absurdo mesmo Eu não aguento essa questão Mas É O Resident Evil Então assim Nosso Nosso veredito aqui né É que Existe muita Mística É É bom você saber o que é É legal Acho que qualquer fã Bem fã Vá atrás mesmo Não vai ficar especulando E nem ficar cheio de achismo Porque Hoje em dia já tem muito mais Informações Fatos Do que essa Do que será Do que seria Do que pode ser Então Melhor que qualquer coisa É experimentar mesmo Tem lá É de fácil acesso Dá pra você ter uma ideia Assisti esses vídeos Do Complete Disque Que contam mais de história Especialmente essa cena Muito Pelo menos pra mim Emblemática do Link Fugindo desse Dessa enxurrada Que é muito engraçada Não engraçado mas É Dá mais conexão ainda Com o quão parecido Ele seria com o Resident Evil 1 Com o Resident Evil 1 Provavelmente E ver a evolução E quão bom é o 2 Porque Nossa O 2 ele é fantástico Ele é um jogo excelente Isso O 2 ele Ele Só de nível De gráfico E detalhamento Ele já mata O Resident Evil 1,5 Assim Na paulada Nem na paulada É tipo uma Pisadinha Que acabou Já era Entendeu? Não, realmente assim Eu acho que A gente tende a reclamar Do que a gente tem Aí quando a gente tem acesso Aquilo que a gente não tinha A gente entende Que aquilo Exatamente Então assim Por exemplo Hoje tá na moda falar do 3,5 Que o 3,5 seria melhor do que o 4 Porque o 3,5 seria mais focado em survival horror E menos em ação Não Não necessariamente A gente não sabe como é o jogo É A gente pode gravar um problema sobre o 3,5 Mas um dos conceitos que mais me interessa É o fato do Leon estar infectado Porque o Resident Evil 4 apesar disso acontecer Não afeta o jogo em nenhum aspecto assim Ele é tipo É progressão natural da história de ser infectado e ser desinfectado Mas provavelmente não seria um negócio que seria Nossa, muito absurdo É, mas eu Seria uma coisa super natural e que tipo Mas o jogo foi vendido desse jeito Sim, sim O Leon está atrás da sua própria cura Já no caso do 4 e não A ideia é que a obra acabou e tipo Seria uma coisa tão básica quanto o Carlos procurando a cura pra Jill Um negócio de 10 minutos e Seria uma coisa nesse nível Não falando de rapidez mas Algo simples dessa forma Que o nosso hype faz o negócio aumentar É, é o mesmo caso Uma proporção enorme Ganhar proporções enormes que não são tudo aquilo Não, é o mesmo caso do e-mail É mesmo isso A gente não tem A gente tem um produto final Que a gente já conhece o jogo tanto E a gente quer experimentar o outro e acaba misturando as ideias E aí a gente vê que tudo aquilo que foi falado na galera Na verdade era tudo conversa fiada Certo, gente? É isso aí Algum veredito final aí Mais algum comentário relevante sobre o Resident Evil 2 Ou sobre o e-mail A verdade é que cabia Eu e você, cara Você... É isso É isso aí O que a gente não falou dos outros personagens É que eles estariam do mesmo jeito, tá? Então, né É a família Burke É importante deixar isso claro Só uma coisa é que o... A única diferença é que o Burke gritaria Sherry Que seria bem legal É Seria É porque no 2 ela fala, né? Escutou o pai dela chamando ela Ela fala, então Só... Só isso É... Que é bem significativo Funcionaria bem nos cenários B Que é quando aparece o William Burke É como meio mais humanoide, né? Ou talvez eles nem explorassem devidamente Talvez Como... Como a gente queria Porque se dependesse do Caminha Tem até unicórnios coloridos correndo em Rácon E... Sei lá, ia ter um... Um duende no fim do arco-íris Que ia entregar a vacina do G-Virus É, tá? Isso aí tá ficando muito interessante, né? Tá? É um Resident Evil 1,5 e um sétimo, assim 1,8 anos Não, não Não Bom, é... Então a gente vai encerrando mais esse programa Vocês sabem que a gente está nas nossas redes sociais aí, né? Vocês estão ligados aí que a gente está no Facebook Que é facebook.com.br residentevodatabase Nós também estamos no Twitter Que é twitter.com.br residentevodb Nosso googleplusplus.google.com.br Mais residentevodatabase Estamos também no Alvanista Que é a rede social dos gamers Alvanista.com.br residentevodatabase Instagram Instagram.com.br residentevodatabase Instagram.com.br residentevodatabase E no nosso canal no YouTube Que é provavelmente onde você está assistindo a gente agora Que é youtube.com.br residentevodatabase EDB Se você não está ainda Se inscreve no nosso canal Deixe seu comentário aí Sobre o que você achou Da versão beta aí Do Resident Evil 2 Se você chegou a jogar Essa versão do Anila Só procurar na internet Você deve achar Que vazou, né? Na época Enfim Por várias questões Que não entram no caso Que foi uma briga longa Senão a gente vai ficar aqui O ano inteiro Primeiro contando pra vocês A treta que foi Fã contra fã Exatamente Foi feio E não é legal pra comunidade Esse tipo de história Mas quem tiver curiosidade Se souber um pouco mais de inglês Pode pesquisar aí Vai entender o que aconteceu E é isso gente Então a gente vai ficando por aqui Que agora a gente vai jogar Resident Evil 2 E até a próxima Um beijo pra todo mundo Tchau Sherry Sherry